Eu li as partes, mas só que não precisa, eu já sei ver qual é. Já tá na cabeça, gravado. É, é no lugar. Ô vô, e você gravou essas coisas na sua cabeça? Hã? Você gravou tudo isso na sua cabeça porque você fez muito tempo isso? É. Aí grava. Eu ia tocar no carnaval, era quatro noites. Quatro noites. E dois matineiros. Ia tocar nas posições, ia tocar nos bailes, nos clubes, ia tocar em festa, todas essas coisas assim. E quantas e quantas vezes a gente não tocava essas músicas também. É. É. Verdade. Então quer dizer que aquilo entrou na cabeça e não sai mais. O vô, é muito gostoso saber fazer parte da música, né? É, é bom. É, e é muito bonito também, né? A música é muito bonita. É, é muito bonito agora. Né? É. está o seu vídeo.